Música Fala galera, beleza? Vamos aqui de novo no Magic for the Win, agora com 600 dólares e vamos continuar crescendo Crash foi de 56.91, já vamos chegar metendo 2x nesse negócio aqui e vamos subir esses 600 dólares hoje Bora, bora que deu bastante vermelho ultimamente e a gente está com chance de ganhar, é isso Vamos que vamos, olha lá, já saímos, já ganhamos 60 dólares, é isso Vamos ver até onde vai esse crash, 7.10, beleza? Vamos botar aqui agora 1.5 e bora lá Vai 1.5, fechou Já chegamos em 700 dólares 2.42, agora vamos de 1.1 Vamos de 1.1, vai dar um crash baixo Vamos que vamos Beleza Chegamos nos 702 dólares Ó, crashou no 1.68 Beleza Vamos de 2x agora Bora É isso Chegar nos 800, galera Vamos chegar nos 800 Hum, crashou no 1.48 Hum Vamos agora colocar e vamos deixar 78.39 Vamos largar Que agora a gente vai chegar nos 800 dólares Bora Bora Preciso sair quando estiver com 200 Uns 150, olha lá Vamos para o 3 Vamos para o 3 Fechou, galera 3x Estamos com 778 dólares Bem demais, bem demais Agora a gente precisa ganhar 20 dólares 20 dólares Para chegar nos 800 O que a gente vai fazer agora Vamos Quanto tem aqui, ó Aqui tem 90, 100 dólares Vamos colocar 100 dólares E vamos sair no 1.2 Aqui, ó Vamos colocar aqui 1.2 E agora nós vamos ganhar 20 doleta E vamos sair na nossa meta Vai Vai 1.2 1 crashou no 1.11 Hum Beleza Vamos de nada Vamos de nada Vamos de nada Vamos de nada E vamos crescer Vai, 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 vai Precisamos chegar nos 800 dólares, cara 800 dólares Vai Bora Bora Fechou 800 dólares Chegamos lá Era isso, galera Então bora lá para o vídeo, então Eu vou lá também Eu e o GG para Isso, vai B Eu vou, vai, vai Eu vou B Vou passar Chegues, viu, mais Medo pai Tobi Ali, G Ixi, o cara me viu aqui Um galpão C4A, C4A Galpão morto Esquerda do galpão Esquerda do galpão Mais um cara entrando A C4A Toyota, Toyota Toyota, já Vamos comer Toyota aqui? Espera aí, eu vou colar a boa Um Bob Um Toyota Obrigado Toyota É outro Bob Estou abrindo, hein Tripla, tripla Fera Nossa, tem alguém morrendo Não dá Não tem Eu não tenho a musiquinha Faz também, só escuta, galera Faz, moco meia Dropão O produto lona já, viu O dropão é nosso, G Cola aqui, cola aqui, cola aqui, G Pode ter branca, tá? Melhor que eu passo para o produto Tem um na porta azul Tem um na porta azul aqui, galera Chegou na porta agora Galpão tem um Comei eu sozinho Com mirada o Duto, o Mike Abriu porta Eu saí Eu acho que entrou Liga Três ruas Um com o meu Toyota Ai, ai, ai Caralho Mais um Mais um galpão Tá rolando até split Tá rolando até split, mano Você viu? Ah, e o Guto Chogou o galpão ali Tinha outro nas costas dele Não entendi nada Sim, mano Muito louco isso Muito crazy, brawn Crazy, crazy Vamos esconder aqui Isso, esconde Joga sujo Joga sujo Pega-se Nossa, não Mano, não, não Tomou mel Sim, mais um Mais um meio Um meio pro Duto 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 Não, não, não Vou motorvalando Não, não Deixa de abrir Deixa de abrir Tá de boa Me dá o pezinho No Guto É o que? É o que? É o que? É onde? Ah, você sabe aonde Né? Fizeram o smoke É rápido, Guto Calma Vai entrar A aqui, galera Fica aí, G Fica aí, G Fica aí, G Boa, mais um Boa, boa Mais, mais Um empilha e um passando bom Um B Os tempos não, sei lá Quando ele tá empilha A puta Nerd do caralho Pilha de Alp O bomb morreu Linda mania Ó, depois da, depois da Aham, aham, aham Ó, o que? Ixi, caiu lá, mano E aí, barulho B não? Tem só uma padrãozinha besta aqui Cuidado que pode ser aí Tá muito quieto A, hein, mano Muito quieto Ele vai explodir aí, eu acho Tá muito quieto, G.W Deixa o meio Eu tenho palito, viu, Maeda Liga Paguei Vou palito de novo Tem um palito, tem um ódio Cego na direita Ô, eu tô, guys Eu tô dentro da porta, velho Pode entrar A sem eu ver G.W, cuidado aí Pode ter nega em pilha Tá Tá, tóxico Tá bom Voltou pro meio Smoke Roger that Netrou meio Netrou, netrou, netrou O cara de AK Meio eu tô Meio é meu, mano Chama nação pra mim Peguei o Alp Três é bom sim, velho Vai ser pistola seca É a cara Ó o G.W Linda call, G.W Deram paredão Só tem um, só tem um, só tem um É o DUT já Tô mirando passagem Pro B Galpão é meu, G. Mais um Mais um, Bra Deploying flashbang Acho que é pra ver Tá passando, galera Tá passando, galera Tá passando, galera Passou, passou bomb Um só passou, velho, espalha Quanto é bom, B BTT e... Ah, não O sensor novo do EC2B Que que você vai fazer, GG? Colocar a vaga RENADE OUT Tem um porta Não, pra onde é a W, mira negra Ah, mas eu tava falando multada É, lá na minha Peguei um, mano Já peguei um, mano Tem um tóxico aí Demora, você tem bang? Tá aí, bang aí, bang aí Passagem Não, continua no pé então Oi, eu? É, é Fiz um smoking Nada de cara Flashbang Que que é, GG? Que que é, GG? Pode ter charombinha aí já Tá bom Tem um continuar no pé Tem flash, galpão? Tenho Flash, é flash ou não, mano Foi Tava lá de alfa Eu não via nada Eu não via nada Eu tenho outra flash pra você sair Se quiser Tenta a frente pegar o pão Não, mas eu tô de cara Peguei, peguei o alp Boa, tu passou Continua no pé, eu acho também É, hein? Peguei Boa Aparecendo, viu Tem um cara Tem um cara galpão Tem um cara galpão E um meio Vou ganhar esse meio Um de vida Vai pro Duto Um de vida Tá na branca, velho Pelo passo Vai pegar ele Duto Um azul Peraí, que eu tô sem bala Azul O azul que tá morto aí Boa Boa E aí, GDAP O que você acha que é esse round? Focada A vai ser Focada A Tem padrão aqui de novo Dois aqui Um, eu vou matar um Eu vou matar um Eu quero passar Eu quero Pode dar um Passou, passou, passou Não passou do caderno Ah, não Eu só passou agora Tô aprendendo as bombas Com o Gal aqui, velho Tá que lirada, velho Peguei, peguei Pulou na caixa Mais um, mais um, mais um Olha a do xadrez, olha a do xadrez Tem um cringe Meio e o duto é meu Porra, torneira e xadrez Não, não Tem um cara Um cara meio Um meio TR Peguei o meio TR É o xadrez, velho Tô aqui, não tem cheiro, velho Ai, quando vi ele Passando bomba e no walk, tá? Eu não tô, Guto Cheguei rápido aqui, já Tem cheiro, é Opa Epa, epa, epa Roubou o roubou, mano É igual a bumerangue Roubou, roubou É igual a bumerangue, ela avorta Vai, vai, vai estourar aqui, mais Tá, eu vou do lado Eu vou passar smoke Goupão nada, Gê Tem bang, bang, bang Não tem, não tem Eu tenho a ver, bang, galera Fudeu, fudeu, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui Fudeu, eu tô cego, essa caraca Mas eu tô muito cega Ae, Paulão, faz seu nome no eco-eco, mano. Ae, ae, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Recou, recou. Ae, fez o nome-nome no eco-eco, mano. Aqui nós é o que? Maroto-maroto, safe do safe. É, safe do safe. A Crosshair já está, Cadu. É, não tem mais eco nesse jogo, não. A Crosshair já está atualizada. GG, eu vou portar essa, hein, mano. Vou portinha, vou portinha. Nossa, o smoke foi muito estranho, a gente. Ah, não. Dois, dois caras à porta, miado. Um cara miado. A Naxinha miada. Nossa, ela agachou na hora. Eu ia na sua porta, viu, do cara. Tomei. De boa, de boa, eu já milho mesmo. Três, três e meio. A Naxinha está morta, velho. É que estava a porta. Ah, estou vendo. Zé, eu já flasho aí. Boa, C4 branca. Branca morreu. Morta, morta, morta. Boa. 81, tirei. Tá louco, shy laser é melhor, mal que existiu. Não, mentira. Não, mentira, depois de abro. Ai, quase que eu morro. Grenade out. Torneiro. Lá não. Tem partida para a esquerda, viu, Guto? Tem o B, olha. Cara, eu estou morto, se quiser abrir o flash, tá? É flash? É, flash, flash, para mim. Tem problema, ok? Tem uma flashzinha, galpão, G? Baixa aí, seba. Deixa eu recuar, galera. Estou com 15 de vida. Calma. Cuidado branco aí, galera. Espera aí, feche aí, feche aí. Caralho. Porta aqui. Ah, ele não ficou cego, ele viu a flash. Entrou, entrou A. Dentro do bombe já. Ô, Junkal, deixa, deixa assim. Os bonecos ficam meio embaçados, a tela também. Mas eu gosto. Valeu. Vou dominar aqui, G. Nada, G, nada. Eu vou bangar, viu. Eu vou comer com você. Agora. Ah, está lá no fora, no fora. É, é toxic. É, é toxic. Ai, ai. Galera, porta nada. Vai se fuder. Eu vou ter, foi mal. Tem coach lá. Vou de alp. Banga, Paulo. Não tem. Tem meio. Costando até dinheiro? Está mirando embaixo aí, ou pra ganhar? Não, não. Estou mirando o xadrez aqui. Tem um cara à torneira. Torneira 1. Ah, não ficou cego. Tem dois caras no galpão do meio. Um meio TR. Entrou meio. Entrou meio 1. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. Entrou um meio que pode estar indo duto. Ah, vou confiar a arma. Não, G. Não, G. Tem aqui, tem aqui. Confio aqui, confio aqui. Tem uma flash, vai aqui pra B. Se fosse A, se fosse B, as caras já tiram. O Brawly pegou info. Tem B. Tem, 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 tem. Só um? Tá. Agora estão animais. Passou um base. Ai, trincheira. Trincheira. Você fez um passo, Paulo. Fiz, fiz. Eu fiquei com medo dele ir subir atrás. Um cara morto, tá? Tem um cara morto. Não é esse. Nossa, se você não dá aquele passinho. Ó o PP. Ai, cara. Meio, galera. Entrando, pode estar branca. Ah, mentira. O que ele fez é molotov. Gordo, desgraçado. Não importa. Ah, subiu em cima da casa do meio. Tem outro branca. Bangou branca. Porta ainda. Pra B. Boa G. Vai ser B. O cara da porta voltou. É. Pegou o cara da B. Ele pegou o cara da A voltando. Ele pegou o cara da A voltando. É. K. Nada não. A espécie do. Meio atacando. Para de bombar. B. Acabou 나온 que meio. Deixa o meio que ficava. Ada vai rara. Não, 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 precisa não. Aí do 1, tá, o amada. To expandido, viu. Da. Pra estar bem com vocês aqui no marotinho, velho. Errei o HS. CB, galera. O GW tá na... Nossa, mano. Entro no meio! Caramba Mais um, cadrezco Naqui, naqui, naqui Oh, meu, velho Oh, ela não solta Você tá indo no shift, cara 3 HE Vem galpão, eu vou chegar o galpão Ah, vou puxar Onde tá, cara? Comeu, comeu, comeu Comeu tanto Galpão Claro que eu, olhando pro GW Na escape Caramba, tinha o que eu fazer ali Nossa, velho Eu olhei pro radar assim Uma bolinha laranja no galpão E os caras, tipo, entrou e eu parei Eu morro de bomba na mão Porque eu não sei que ele vai maratar Vou forte Ai Ligação CT Tira, eu matei esse cara Piário ainda Vai entrar? 3 Piário, vermelho Tem um cimento Vermelho Cimento morto Boa Vai ter com essas galpão, velho Vai ter com essas galpão, velho A Mai tá com chat linda, galera Nossa, dá sem bala Dois ruas Dois ruas Boa 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 Geladeira Geladeira morto Eu pego Eu pego, eu pego Pera Ah, vou deixar Ah, pera aí, velho Nossa, aí rolou forçar Tem um KB Caralho, mano 3B, velho Ai, mano Ai, fodeu, mano Vagaram o Ark Aqui Um debaixo da lona e um Liga Tem um Branca também Tá no Bomb, viu, Paulão Tá Peguei o Bomb Vai ter um Ruai já Em cima a Cat Vazou pra empilha Outro, 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 outro Fiel Toyota Toyota, Toyota Paredão, pega ele Ah, não Um de vida, velho Um de vida, velho Gastou o HS Eu já disse, gente Da viado, eu não gasto o HS Hum Valeu Cê deu um passinho Cê deu um passinho Cê deu um passinho, meu Ah, do lado do outro Onde? Do lado do outro, tô aqui Voltou, voltou Ah, eu abri Saiu o Walk, mano No Nossa, deixei com 15, mano Tirei 40 Tirei 40 Nele, velho Abri esse meio aí, né, galera Os caras tão fazendo o que querem, velho Vou pegar um Pelona aí Fab, só abrir no Pelona aqui, velho Onde que o pai sobe, velho? Vou educar, vai Vamos, vamos Troca o Walk Deu pra adulto Ah, não, velho Essa flash do cara Me segou Olha que eu tava entrando Eu não acredito, velho Ah, adulto Olha que timing Cadre... Ai, goteiro, goteiro, goteiro Pega o C4 e voltado, cara Pega o C4 e voltado, cara Pega o C4 e voltado Peguei o goteiro Tô aí no adulto aí, João Tô com um 4 e voltado Os dois são AGW Os dois são AGW Que loucura aqui, velho Já tô vendo que cê foi Pega o C4 e voltado Nossa, não plantou ainda Ah, eu tentei fazer um negócio aqui Mas não vai descer Passou um cabecinha Passou um cabecinha Passou um cabecinha Um cabecinha É o outro tá na costa daí, eu acho Você plantou aberto? Não, plantei escondido Por isso que eu não queria ter plantado escondido Passando aqui Trinchou o GW Boa, mano Pega o jogo Dá pra cê subir, dá pra cê subir Nossa, o Gurtinho foi capturado Ah, não, velho Cimente, cimente, cimente Caralho O cara fica meio pôr Quando cimente eu não matei Em cima do bomb, em cima do bomb Em cima da vermelha Minha filha Dinheirinho pra nós Dinheirinho pra nós Salve Henrique 1356 Salve Bruno Segura o dedo nessa CZ É, Ruben Tinha que ter segurado mesmo Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Boa O cara é alto Alto P Onde tá? Dois e meio, dois e meio, galera Vamos saber aí, dois e meio Vou fazer aí a smoke na base CT Ah, vou pegar um parte Mira adulto, mira adulto, mira adulto Ah, em cima, em cima, velho Morto Não liga, 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 liga Ah, não é possível Oitenta e oito, velho O que é isso? Gamba, tô ferido nesse mapa, velho Dá pé aqui, já dá Puxou B, parece Peguei um B O que é isso? Tô na pé? Peguei um meio Peguei um meio Tô na pau Vou cair dentro aqui, já Pode ter um K unav Não, K unav Não, K unav Goteiro a nada Peguei um A Tem nada Snacks Tripa, tripa mesmo Caiu, caiu Trincheira Não acredito, mano Não é possível, cara Não é possível, mano Não é possível Dropa, dropa, dropa Vamos naquele Vamos na B, Paulão Rush B, mano Sem bomba, sem nada Bora Nossa, mas deu ruim o rush B, mano Não deu ruim Não vai dar ruim Vamos colocar a liga aqui, velho Linda O que que cê tem? Alguém quebrou, quebrou tudo pra mim aqui Eu quebro, quebrou já Só planta, velho Quem que smokou aqui? Quem smokou aqui aonde? Não, não, nada Eu ia entrar pela porta, mano Nossa, que que lindo Nossa, tá rolando o GW Tá rolando o Major aqui Tá rolando o Major? Tá Na lona aí, por favor Alguém Um pé pé? Pezinho, pezinho Aí sim Aí vai abençoar Tem um cara pra ligação Pode ter aqui Pode ter meio aí, Braulio. Fazer amolocimento. É três, é três. Mais outro. Baixo das outras. Tá sem arma. Boa, Braulio. Nossa, mesmo que base horrível, galera. Relaxa. Vamos, talvez. Boa. Tenho um colando base agora. Vou pegar. Foguei bom pra você. Nossa, virou pra trás na hora, mano. Que isso? Mano, eu não acredito, velho. Toyota correu. Nossa, aconteceu com a mala. Liga, liga, Toyota. Meu Deus, olha isso aí. Ah, mano. Não, não dá. Que isso, velho. Não dá pra guardar a arma, velho. Tá, tá. Branca, miado. Bomb, bomb, bomb. Um. Branca, miado. Um branco e um liga. Biali e rua. Biali e rua. Biali ainda. Vai default. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos meio que ruxar, velho. O cara flushou aqui agora. Tem voo da... Terquinha, velho. Tervou aqui no walk mesmo. É o nachinho. Tem smoke base? Não, não, não. Onde eu tô aqui? Deu a cara. Olha isso aí, velho. Nossa, ele levou lá perdido. Não tinha ninguém ver. Não tinha ninguém ver, velho. Cuidado com o nego entrando no meio, Braulio. Cuidado. Cuidado. Um cara branca. Um cara branca. Não, não é? Não, não é? É, sabe, sabe. Aonde, Paulão? Avançou B. Avançou e voltou? Avançou, voltou. Nossa, que raiva. Ligação CT 1. Liga do pé do outro, pai. Parece que ele ia dar pé do outro. Tá. Linda, linda, G. Liga ao fome. Liga ao fome. Liga ao fome. Rua, rua. Branca. Peguei B. Pera, não vai ter mais ninguém. Vou acelerar, velho. Simão, simão, Hugo. Tá bom. Só passa, mano. Cima. Morreu cima. Cata. Cima, cima. Puxei o pino pro cara virar e não virou, velho. Eu vou fazer o mamolo cimento, mano. Ah, onde, GW? Lá no pixel do Skull. Lá no pixel da Liga. Branca 1. Fiz o mamolo cimento. Ele deve estar lá, ainda. No pixel lado. Só tem Duto. Branca, branca 1. Quase certeza que tem Duto. Ele saiu, ele saiu. Duto, velho. Tem Duto. Morreu o Duto. Tem mais um, eu vou me smokear. Ah, caga de mal. Vamos B, vamos B, vamos B, Paulo. Calma, calma, eu vou pegar o branco. Tá. Então vamos meio. O da branca deve ter ido pra A, porque eu fiz umas bombas A. Deu o pézinho, Duto, mano. Pior é que ele fez passo, velho. O que é que ele fez? Nossa, calma, calma que tá acelado essa B, velho. Tá. Toyota morto? Toyota morto, Toyota morto. Toyota? Tá com uns 40 de vida, velho. Nossa, ele saiu na hora, mano. Fez a HE antes da smoke? Que que é isso? Aí é bad demais. Ai, 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 eu sabia. Depo de... Onde tá? Não liga, eu acho. No meio da smoke. Ah, tá. Tá aqui uma HE nele. Peguei a... Até tem outra aí, velho. Vermelho já aqui, galera. Vermelho, vermelho, mãe. Passou o bomb, passou o bomb. Tá. Nossa. O credão morreu. Linda, linda, linda. Que é a bomba, galera. Nossa, rolou até smokear o pau, velho. Vidação. Boa, mano. Nossa, o Leo Gord tava de P250 e eu tava de alpe. Nossa, ela veio. Nossa. Linda. Linda. Biali, Biali de alpe, Biali de alpe. Voltou bomb, voltou bomb. É, não é possível. Como assim, velho? Só to me fudendo. Ah, morreu, morreu. Fui. Fui. Boa. Boa. O nego vai rushar a meio aqui, eu acho, hein. Na smoke. Fui. Fui. Cuidado o pezinho o lono aqui também. Que isso? Fui. 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 O nego pode rushar meio aí. Pezinho, 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 lona. Bomb, 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 bomb. Bomb, bomb, bomb. Costa de galpão, Guto. É, mano. Passou o B, peguei, peguei. Passou o B, ali. Passou o B, ali. Tô indo, eu tô correndo o B, velho. Tô ferido, mano. Sabia, gordo. Tô ferido. Ah, o que? Isso é... Lona? Lona, eu acho. Nossa. Caiu pro meio, tá indo aí, dá-lona. Esse cara vem pegar a arminha, vem. Duto, 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 GW, eu acho. Era esse que tava no duto aí, velho. Bruna até aberta, tá? Tava a minha cabecinha. Bruna, quando eu tinha 9 anos, o macaco comeu essa parte do meu dedo, ele morou. O prende o B, padrão B, eu não sou. Me rebatou das mortes. É, B, é, B. Ah, tá mirando, tá mirando, velho Gente! Olha onde o cara tá, mano Entendi, entendi o que a gente vai ter que fazer, galera Eles tão marcando o caminhão Eles tão marcando o caminhão, velho Não querem perder Ai, só me fudendo, velho O pão é meu, GW Tem um aqui Ah, ah Ah, o cara vira e me dá uma bala, GW Galpão, velho Galpão Branca é minha, branca é minha Branca é minha, não inventa, hein Não inventa, hein Debra o produto aí, Paulo Tô morto Tô morto Tô morto Vou deixar passar Eu vou ter que te ajudar Pode ir lá, pode ir lá, na verdade Eu ligo aqui, ô, branco Um lona, parece Ai, ai Indo pro duto, parece É, indo pro duto, é Passou a trincheira Dois bomb Ai, não matei, não matei, mano Não, mano Hoje, hoje não é Certo, caralho Morri de lona Cadê o lona? Depois daquela partida Minha contra a Virtua Eu nunca mais joguei bem Tô lona ainda Cuidado ai, Gê Se quiser eu bango no meio, tá Eu bango, eu bango no meio, Gê Você deu tiro nele? Linda, Braulio Lona, lona, lona Ele voltou, ele caiu então Quasei Basou, basou É, já garoto Já garoto Funo do bomba, Gutz Na esquerda No meio, no meio Morreu, funo do bomba Tá chegando agora Não, não foi ainda não Olha, tem um meio Branca, branca, branca Branca, branca Ai, me fodeu Foi pra B Foi pra B e não parou não Sim, sim Mas Ele vai parar Ae, Braulio Ensina, mano Pai Europa Pai Europa Isso, mano Ensina Era Ser, irmã Era Na esquerda Era Era